O que começou? Tá cantando? Tá cantando? É enrolado, mas minha rima eu demonstro ser mais desenrolado que você Aí você já vai perder, porque aqui na rima meu parceiro você não tem o proceder Eu tenho até o proceder, eu rumo no R.A.P. Porque tipo tá ligado, eu sou mais foda que você Mas é desse jeito que eu faço meu rap, é do presente Te apresento meu amigo dos 50 dentes O que você fez, irmão? Se liga que a rima é profunda Que tem 50 dentes, morro de sua bunda O que você fez? Homem na rima é def�ado Estou enrolado Como é o senhor pelo.. Como é que o senhor pelo amor de sua bunda? E coitado esse meu decision? O que é difícil, velho? Quinho, quinho levou o quinho. Vai seguindo. Quinho, minha putz! Pera aí. Não é não? Não é não? Uou! Uou! Faz aí, Paulo. Poder filmar os caras, velho. Vem pra cá. Eu vou pegar só um nada, eu vou pegar só um cara aí. Da que você pega os jovens e a jumeira. Ô, Milena! Chega esse jeito, sou da família Ferrada, meu nome é peca Babiliano que eu seguro de matar Cê tá ligado, eu tenho chego pra Te atacar, quero ver Bruno Se você tem resposta para me dar Uou! Aí, você só tá de carro, você fala de mina Mas essa marca aí foi o viado que deixou Uou! Você tá ligado de alguma maneira mostrando a decisão É desse jeito, tá ligado como um lepão Cê fala da mais, da mais chupada da minha mina Cê tá o quê? Com ciúme? Cê fala da mais, se liga que eu frolo pra tu Bagulho é muito louco e você vai tomar no copo Se liga na parada Se liga parceiro piranha Não quero nem de graça Ê! Pesada! Vou pro coração! Bagulho é louco, se liga que eu tô se xingando Cê fala da piranha Mas sua mira piranha dá pra mim pagando Uou! É essa! Quase não tem pedera Quase! Quase! Vamo ligeiro Mostra a na essência de um bom cristalheiro E eu rimo o dia inteiro E eu não vou apelar pra pederastia Vou aqui ligeiro, quero ver se você tem ideologia É desse jeito então eu passando o meu flow Você rima a toda dia então você é o eterno perdedor A venenosa Aqui na ideologia não se esquece Aqui na ideologia comigo cê perece Eu ofereço Se liga meu parceiro tem um preço Que sua rima nessa porra eu não desmereço Ninguém é melhor que ninguém Então vamo lá meu parceiro Vamo ver se na rima cê manda bem Realmente eu mando a bem por isso que eu faço Calou! Barulho pro segundo round ae! Uou! 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 Bruno! Uou! Bota o jurado O Bruno Bota Bruno Bota Bruno terceiro Ele já falou Eita mal do jurado o outro foi pra ele também É parceiro então vamo ligeiro na função Eu quero ver se nesse aqui tem disposição Eu quero informação Se você tiver pra passar Se você tiver assim É conteúdo pra passar no R.A.P. Vem cá ter disposição pra dar Pra emprestar e vender Cê tá ligado que você vai Preparar esse bagulho é louco Você vai autocumplir Então se liga que eu vou tranquilo Ai você desmereceu Porque o rap ele não é vendido E bichita Tô mandando aqui a feita A gente chega ligeiro Com trinco terrorista Se rap não é vindo Se liga no meu improvisado Realmente não é vendido Bandido e nem comprado Bagulho é muito louco Se liga no argumento Represento a favela O CPC e o apartamento Represento a porra toda Que você é um vida louca Você não sabe o que acontece Na favela Reflexão a porra toda Meu parceiro você gosta de favela É desse jeito então meu parça Pra tudo uma saída Eu faço da vida louca Mentira eu faço da louca vida Suicida Te deixa aqui no céu Que vai desovar nem tua cima Então se liga meu parceiro Aqui é contra a batida Você não é louca vida Você é uma louca viva Eu vou ligeiro na função Quero ver se você manda Se é que por na improvisação Chego no conhecimento Batalha me serve Por isso meu flow é veneno Você tá ligado Pode crer Aí você pode ir pra Bichinho é um caralho Me arrumar Você não vai levar Barulho aí pra batalha Quinho PK Bruno Quinho Bruno Bruno O do girado foi de Bruno O do girado foi de Bruno Eu acho que Isso aí devia ser da galera Tá ligado? Isso aí é errado Não é? Protestear Devia ser da galera não E vale Então Então E o outro girado decide Bruno Que? Bruno? Tenta 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 Tenta